Feita de bosques abertos, desenheiras e sobreiros que só se encontram na Península Ibérica, lembra-nos a savana africana, um lugar onde a natureza se cruza com a atividade humana, em que nem a floresta sai prejudicada, nem a larga comunidade de predadores que nele luta pela sobrevivência. A CIDADE NO BRASIL Montado, o Bosque de Polícia Ibérica Montado, o Bosque de Polícia Ibérica Montado, o Bosque de Polícia Ibérica Montado, o Bosque de Polícia Ibérica